Olá pessoal, boa tarde para quem for ver agora a tarde, boa noite para quem for ver a noite e bom dia para quem for ver esse vídeo de dia. Pessoal, vamos no teste agora para valer. Mais um pouquinho de adubo que eu comprei aqui é o 2520. O 2520 que ele é formado no 20 nitrogênio, o 5 é fósforo e 20 de potássio. E esse outro aqui é o NPK, que é o 10-10-10, 10 nitrogênio, 10 fósforo e 10 potássio. O nitrogênio sempre é muito bom para a crolofila, muito bom para as folhas, para a folhagem, muito bom na infloração. Então galera, o que nós vamos fazer? Essas seis moldinhas, vocês lembram? Nós tínhamos ponhado o NPK. Já fiz até os buraquinhos, gaiola. É galera, fiz os buraquinhos já no jeitinho, acabei de fazer agora. Para nós colocar o adubinho, vou mostrar para vocês a forma que nós vamos pôr. Aqui não usei adubo nenhum. Aqui só usei esse adubo aqui, que é o adubo orgânico. Que são as rosas mais velhinhas. E olha como está, que acho que já tem dois par de folha. E já está até, tem uns já indo para o terceiro par de folha. Olha aí, que coisa linda. E no adubo orgânico, vocês estão vendo como é que é o negócio? E aqui nós está fazendo o teto, só que essa aqui é bem mais novinha no adubo químico. Aí, nessas seis aqui, eu joguei o 10-10-10. Aqui galera, aqui que está o problema, que é o 20 de nitrogênio. Olha aqui, ureia galera. Esse adubo aqui, é o que muita gente perde rosa do deserto, porque está aqui. Vamos mostrar aqui mais certo. Estou com uma muda dessa aqui de rosa do deserto. Aí, acabou que vai lá e posta o adubo, o ureia, é muito bom. O 25-20 é bom, que ele não sei o que, não sei o que. E a pessoa enche a mão aqui, olha. Ou pega uma colher cheia, vai e joga no pé. Joga no pé da mudinha. Galera, é 5, 6 dias, está murcha, podreste, tchau, obrigado, mata as raízes. Esse aqui é bomba. Esse aqui lasca tudo. Muitos inscritos meus já fez reclamação e o trupé e o bicho pegou e não teve mais jeito, tá? Então galera, olha como que nós vamos fazer nessas mudinhas novinhas. Está vendo o furinho? Olha isso, olha. Olha isso, olha lá o furo. Furinho aqui no cantinho do vaso, olha. Ela vai pegar esse furinho aqui, olha lá. Ela vai jogar isso aqui, olha. Está vendo? É aquilo lá que ela vai jogar, olha. Lá no furo. Mesma coisa aqui, olha. No cantinho do vaso. E o que eu vou fazer? Não vou entupir porque eu vou deixar para saber, Nicole, que eu joguei. Porque aí você joga em excesso. É uns grãozinhos lá no buraquinho, lá no cantinho do vaso. É só aqueles grãozinhos. Olha. Eu pego um punhadinho e dá para... Três, quatro buraquinhos desses. Três, quatro rosinhas. Por quê? Galera, isso aqui é muito forte. Ele é muito, 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 muito forte. Tá? Olha lá. Ó. Deixa aí. Tá? E se eu derreter ele na água, às vezes eu não vou ter a quantia certa que eu vou derreter na água. E o que acontece? Eu vou... Matar ele. Tá? Vou matar a minha rosinha. Então aqui não. Por isso que eu já fiz o buraquinho raso. Tá? Esses uns que caem no beirão, no pezinho, eu jogo para a lateral aqui, ó. Pelo amor de Deus, senão eu perdo minha rosinha. Um grãozinho desse que cai na raizinha novinha dessa, já era. Tá? Aí o pessoal geralmente indica, pega uma colherzinha dessa de chá. Que colherzinha de chá, galera? O ureia, que é o nitrogênio, ele é um adubo muito perigoso. Ele é muito forte. Ainda mais para a rosa do deserto, que as raízes são sensíveis. As raízes de rosa do deserto, elas acumulam água, né? Ela... É uma raiz que... Na realidade... Ela tem... Água bem desigual ao tronco, né? Aí... Ela... Cai junto com... Ela vem e encosta num trem desse aqui. Que isso aqui, na realidade, ele queima, né? Ele mata. Então... Esse aqui é um teste que eu estou fazendo. Se der zebra... É pela primeira vez que eu estou usando um adubo químico. Se der zebra... Minhas... Muldinha aqui... É igual... Muitos inscritos no meu canal aí... Fala, Flávio. Flávio, você é teimoso. Né? Mas, né, galera? Tem que fazer o teste para nós saber a quantia que nós temos que jogar, tá? Hum... Na realidade, eu tinha que ter que fazer o teste com... Quatro, cinco mudinhas só. Mas como... Vocês sabem, né? Já... Já tem esse apelido que põe em mim aí. E é verdade mesmo. Sou bem teimoso mesmo. Então eu já faço o trem, já é... Hum... Pra valer mesmo. E eu reguei ela só cedo, tá, galera? Era pra mim ter regado no meio do dia. Acabei no fim não regando. Que eu queria postar esse vídeo pra vocês. E... Reguei só cedo. Mas agora já vou regar ela. E vou deixar assim, ó. Vou deixar dessa forma. E... Buraco lá longe. Lá longe do... Do... Da mudinha, ó. Ó. E olha o tantinho que vocês estão vendo que eu tô pondo, ó. Olha lá, ó. Ó. Alguns carocinhos só. É só isso aqui e pronto. Pronto. Não deixo cair. Se cair alguma beirando a raizinha, vou lá, tiro. Tá? Porque... Perder, nós não quer não. Aí, ó. Tem ó, que nem ali caiu algumas, ó. Aqui eu vou retirar, ó. Deixa ele fazer efeito lá longe. Enquanto ele faz esse efeito lá longe, até a raiz ir buscar ele, ou ele vir até a raiz, a força dele já não vai ser a mesma, entendeu? Por isso que eu tô fazendo nessa distância aqui, ó. Ó. Então, vamos ver... Qual vai ser a diferença. Vocês estão vendo que aquelas mudinhas um pouquinho mais... Mais velhinhas ali, que dá uma... Uma semana de diferença, mais ou menos. Elas estão bonitinhas. Tá? Mas, Flávio, por que você não faz o teste nela, né? Que na realidade, como ela já tá mais velhinha, a raizinha dela tá mais forte. Eu tinha que fazer o teste nela. Mas, como o Teimoso aqui jogou o adubo, ou jogou o fertilizante ali primeiro, então, eu não posso jogar de novo, né? Joguei o fertilizante orgânico ali. O adubo orgânico, né? O que eu faço aqui? Joguei ali primeiro, então... Ao contrário, né? O adubo orgânico tinha que ser jogado aqui. E o adubo orgânico, galera, é o que eu mostrei e postei no vídeo ontem aí. Vocês não podem jogar no pé também, não. Vocês viram lá? Eu fiz um buraquinho. Joguei lá. O que já aconteceu de eu jogar de escorrer beira no pé? Mata também. Por quê? Porque é forte. O esterco de galinha é feito com esterco de galinha, borra de café, casca de ovo e, principalmente, o esterco de galinha. Ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo, tá? Eu vou pausar um pouquinho aqui pra acabar aqui. Então, galerinha, ficou assim, ó. Vocês estão vendo? Ó, ficou cada buraquinho com um pouquinho do 25-20. Tá aqui, ó. Todas elas aqui são as mais novinhas, que tá com um par de folha. Vocês estão vendo, ó. Esses queimadinhos que tem aqui é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não tinha colocado o sombrite na lateral, que é o lugar que bate o sol mais forte aqui. E acabou no fim, andou queimando algumas folhinhas. Mas já coloquei e já recuperou. E essas aqui, ó. Já estão até com dois, três par de folhas. Foi eu que estou trabalhando nelas com adubo orgânico pra nós ver a diferença, né? Só que essas aqui tem uma semana e meia. Quase duas semanas de mais nova que essa. Então, em algumas mudas que estão com um parzinho só de folhas, foi as que veio, as inquilinas que veio atrasada, né? Veio que pagar atrasada. As que estão adiantadas aí já estão com dois par de folha. Já está até querendo sair o terceiro par de folha, ó. Mas já está tempo. Então, aqui nós estamos fazendo o teste, galera. Com o 2520, né? Com esse 1010. Mas vai ver aqui o trem como é que fica. Ok, pessoal? Olha aí, ó. Coisa chique. Vamos embora fazer teste com as nossas mudinhas. Que é a hora que falar assim, ó. Essas tanto e aquela tanto certo de jogar. Nós já temos o vídeo preparado. Tenho tanto. E quantos dias isso e aquilo. Tudo marcadinho no papel. Estou fazendo. Pra nós ter a garantia que é isso mesmo, tá? Não é chegar e falar. Ah, joga isso, joga aquilo. E a pessoa vai lá e perde as suas mudinhas. Perde a sua rosa do deserto. Então, nós estamos fazendo um teste aqui. Ok, pessoal? Fiquem com Deus aí. Tchau. Obrigado.